Foi uma vitória difícil, como todos os jogos do Campeonato Brasileiro da Série B, mas pelo menos se mantém na liderança, abre vantagem inclusive. O Cruzeiro, ele mantém uma toada, um aproveitamento muito bom, enquanto os adversários parecem disputar de certa forma um outro campeonato, no quesito de aproveitamento, de resultados, de oscilação. E isso está fazendo o Cruzeiro disparar em relação ao quinto colocado, né Fred? Boa tarde. Boa tarde, Léo. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes. Realmente o Cruzeiro está fazendo uma Série B à parte dos demais. Dá essa impressão, como você bem colocou. Assim, os jogos seguem difíceis, né, Itál? O time tem as suas limitações, mas resultados, né, bem disparados, assim, né? É, a soma de pontuação que é a grande diferença. Você não vê o Cruzeiro como o próprio Pesolano já alertou várias vezes, ganhando de goleada, não é isso. Ganhando de 2 a 0, 1 a 0, 2 a 1, como foi agora, mas é uma equipe que tem solidez mesmo quando passa por momentos complicados na partida, como foi diante do Operário. Nos dois últimos jogos, as exibições do Cruzeiro não foram lá tão boas como já foram em outros momentos da temporada, mas o importante é o time seguir conseguindo vitórias. Sete vitórias consecutivas. Isso na Série B, nesse formato, ainda não havia acontecido. Quem tinha feito uma coisa semelhante foi aquele Corinthians de 2008, que foi até agora a melhor campanha da história de uma Série B, foi aquela do Corinthians, e não conseguiu ter sete vitórias seguidas. O Corinthians naquela época teve seis. O Cruzeiro já passou até mesmo esse recorde na Série B. E mostra a solidez defensiva mesmo tendo problemas. Ah, tomou um gol. Até bom que tomasse esse gol, vou falar a verdade aqui. Fica uma cobrança excessiva também, às vezes, em cima do setor defensivo do Cruzeiro, porque tinha seis jogos seguidos da Série B, mais um da Copa do Brasil que não levava gols. Mas é bom pra esse grupo também entender, e eu acho que o grupo já entende dessa forma, que não tem nada ganho, não tem nada conquistado. O Cruzeiro está, sim, realmente, numa caminhada excepcional, aproveitamento que você falou, acima de 81%. É absurdo o aproveitamento desse. Se você parar pra pensar nas últimas Série Bs que foram disputadas, pra subir, o aproveitamento em torno de 60% já é suficiente. O Cruzeiro tem um aproveitamento muito superior àquilo que seria o mínimo necessário pra subir, que é a grande meta. Se vai ser campeão, se não vai ser, isso lá na frente, se tiver garantido, aí você pensa nisso. O foco tem que ser realmente, como você disse bem, no passo a passo e manter essa segurança, essa consistência da equipe como um todo, mesmo quando tem desfalques. Nos dois últimos jogos, o Cruzeiro teve problema no seu setor defensivo. E mesmo assim, conseguiu, com o Pesolano armando a equipe, mantendo o esquema contra os zagueiros, mesmo com improvisações, como foi agora contra o Operário, o time conseguiu conquistar os três pontos. E agora, contando com os retornos, né, do Giovani, do Lucas Oliveira pro próximo jogo, pra esse compromisso contra o CRB em casa, acho que é principal pro Cruzeiro resolver esses problemas em campo, continuar vencendo os jogos, porque tem desfalque na zaga, tá solucionado, mesmo mudando, improvisando, como você falou. Tem problema no ataque, o Edu ainda não tá 100% fisicamente, o Jajá tá jogando muita bola, né, já entra no time parecendo estar mais adaptado. O Rafa Silva também vai se deslocando, vai ajudando. Não foi brilhante ofensivamente, mas as peças que entraram deram conta do recado, e até o Léo Paes já fez esse golzinho pra se acostumar a balançar a rede também, né? E aí, como é que são as coisas, né, quando a fase é boa, né? O Léo Paes tinha falado uma semana antes, ah, a expectativa de marcar o primeiro gol, se vocês vão lembrar, também, antes da partida contra o Cruzeiro, o Jajá tinha falado. Eu ainda não marquei gols, então, parece que as coisas, quando o ambiente, o trabalho é positivo, quanto o esforço de todos é colocado em campo, as coisas parecem que vão se juntando e acontecem. No caso específico do Edu também, foi importante isso que você falou, Pedro, não ficar aquela dependência do Edu, né, do dependência. O Cruzeiro, durante momentos, o torcedor ficava nessa coisa. Pô, o Edu não vai jogar, estamos ferrados, não vai sair gol, não. O Cruzeiro tem outras possibilidades. O Cruzeiro trouxe outros jogadores, foi encorpando no decorrer do campeonato. O Luvanor chegou, não estava sendo nem titular nessas últimas rodadas. É uma opção a mais. O Rafa Silva chegou, fez todo um trabalho de recuperação, esperando o momento certo de lançá-lo. Nisso, o Pesolano também tem, e a sua comissão técnica, tem muito trabalho bem feito. Não querer antecipar, não querer queimar etapas. Tanto para não perder o seu artilheiro, no caso do Edu, não forçar que ele voltasse antecipadamente e sofresse mais alguma lesão, quanto também para administrar o restante do grupo. Todo mundo está tendo oportunidade. O Rodolfo, que chegou da América com menos perfil, menos filme, vamos dizer assim, do que esses outros nomes, também está jogando. Então, isso mostra como a administração do grupo está sendo bem feita e como todo mundo vai ter oportunidade. Gente, são 38 rodadas. Vai ter espaço, vai ter chance para todo mundo jogar nesse time do Cruzeiro.